Estamos na Febra Bantec 2024 com o diretor de vendas de enterprise da Dell Brasil, Dante Machado. Nós vamos conversar sobre segurança cibernética, tema tão caro ao setor financeiro, e também sobre resiliência na nuvem, até porque os bancos, depois de alguma resistência, estão indo cada vez mais para a Cloud Computing. Dante, segurança cibernética virou tão relevante que os bancos estão falando em investimentos acima de 5 bilhões de reais, colocando nessa parte de segurança da informação, mas ainda é um valor de 10% do que eles gastam. Como é que entender segurança cibernética nos bancos hoje? Bom, segurança cibernética é algo essencial, né? O que os bancos perceberam é que o mercado, em geral, tem percebido, que é que se você não cuidar de segurança, você pode parar o seu negócio, você pode parar o seu site, você pode parar a sua entrega, você pode parar o seu business. Então, o preço disso é muito alto. E investir nesse tipo de solução é natural. O que aconteceu ao longo dos anos é que existiam muitos investimentos pontuais e as empresas foram se estruturando, criando uma área de segurança mais robusta e agora fazendo investimentos não só num volume maior, mas mais direcionado àqueles pontos que eles entendem como essenciais para o negócio. Quando a gente fala em segurança cibernética, imagino hoje, nesse mundo de excesso de dados e nesse mundo da inteligência artificial, da inteligência artificial generativa, como cuidar da segurança cibernética com esses fatores? Hoje, os dados estão, as informações estão nas mãos do cliente. A gente vem de uma realidade onde era tudo muito estático, onde você ficava dentro da sua casa, você criava ali uma segurança que na época se chamava de segurança perimetral, você tinha um perímetro ali, colocava um fire ou uma barreira e você trabalhava para ninguém entrar na sua rede. Hoje, está tudo distribuído, está tudo disperso. O cliente tem uma nuvem privada, trabalha com nuvens públicas, trabalha com mais de uma nuvem. A gente com o nosso celular, com o nosso notebook, aqui nessa feira, está todo mundo acessando os dados das empresas também. Então, criou-se uma necessidade de você ter uma segurança que ela seja distribuída e que você não consegue ter um único fornecedor para tocar isso tudo. E aqui na Dell, a gente tem uma estratégia que a gente chama de Zero Trust. Zero Trust não é um produto, não é uma marca da Dell, mas é o framework que a Dell adota para todo o seu portfólio e para a relação, inclusive, com os parceiros da Dell para entregar soluções end-to-end de segurança para os nossos clientes. O que os bancos buscam quando falam em segurança cibernética? Bom, quando você está falando de segurança cibernética, existem vários ângulos para você olhar esse tipo de solução. A principal é você sofrer um ataque que possa comprometer, um ataque cibernético que possa comprometer os seus dados. A gente tem uma série de soluções e o mercado também para ter proteções que acabam sendo pontuais. Proteção na rede, proteção no servidor, proteção no notebook, proteção na cloud. E aí eu volto que quando a gente fala de Zero Trust, a gente está falando de uma integração de todas essas soluções para ter segurança. Ainda nesse tema, sem me alongar muito, eu queria falar sobre uma solução que a gente tem, que é a solução de Volt, que a gente chama de Cyber Recovery. Então, alguém que está preocupado com ataque cibernético, ele precisa considerar que em algum momento a cópia dele, a produção, o DR dele pode não funcionar. E aqui na Dell, a gente foi pioneiro no lançamento dessa solução, onde você seleciona os seus principais dados, coloca ele num cofre e desconecta ele da sua produção, de forma que você possa estar protegido em caso de um ataque, vamos brincar assim, em caso de tudo errado, você consegue retornar os seus dados e as suas aplicações desse cofre. Até porque os ataques cibernéticos ou o vazamento de dados, eles fazem um impacto muito grande na reputação da marca. Não, com certeza. Você pode... É tudo sobre confiança, hoje em dia, né? Eu estava passando aqui no corredor, eu estava vendo uma empresa de Bitcoin, que estava falando de criptomoeda. E é tudo sobre confiança. Cada uma das empresas que estão aqui, e essas marcas, confiança é o pilar essencial para o mercado. E se você quebrar isso, você pode quebrar, romper o core do business. Quando a gente fala em confiança, a multi-cloud é uma confiança das empresas no cloud computing. Elas estão elegendo mais de um provedor para ter seus dados, mas a multi-cloud não é simples. Você tem que fazer a gestão. E a Dell quer ser orquestradora dessa gestão. Como é que funciona? Qual é o impacto da multi-cloud hoje? Até porque muitos clientes estão reclamando do custo da nuvem. Levaram seus workloads para a nuvem, e agora dizem, caramba, está mais caro do que ter minha solução on-premise. Como é que a Dell entende esse momento da multi-cloud? Bom, primeiro que assim, você falou muito bem do desafio, porque ainda hoje, se a gente comparar as diferentes indústrias, o segmento financeiro é mais avançado que as outras indústrias, mas ainda hoje, o que a gente vê é um ambiente de multi-cloud muito estático. E o que eu quero dizer? Os clientes acabam selecionando um workload, uma aplicação, e ele coloca na nuvem A, depois ele seleciona outra e deixa dentro de casa, ele seleciona outra e coloca na nuvem B. E isso é muito estático. Essa orquestração, ela não é tão trivial, e a Dell ajuda a habilitar, e principalmente simplificar. Eu vou dar um exemplo aqui, sem me estender muito. Nas nossas soluções de hardware e software, você consegue ter uma conexão automática com as nuvens, então você escolhe qual provedor, você quer se conectar à nossa solução, e a gente faz o transbordo de acordo com o que você definir de dados. Vou dar um exemplo. Informações que eu não acesso há mais de um mês, ou que eu vou guardar por mais de um ano, eu quero guardar em um ambiente que eu não preciso de tanto desempenho, e eu topo colocar em uma nuvem pública. E a gente faz toda essa orquestração e todo esse transbordo de forma transparente. Se daqui seis meses você me pedir esse dado, automaticamente eu vou lá e resgato o dado, e te mostro ele, te ofereço ele aqui, e você nem ficou sabendo que você estava com o dado em uma nuvem pública e agora recebeu. Então, é nessa linha de simplificar. E aí a gente tem todo um portfólio que vai integrando, replicação de dados, levar dados, trazer dados, e também dados que a gente chama de cloud native, proteger dentro da nuvem. Então, a gente tem isso no nosso portfólio também. Quando a gente fala de multicloud, qual é o estágio do Brasil hoje de adoção de multicloud? Como é que se entende? O setor financeiro é o mais avançado, mas como é que se entende o estágio de adoção da multicloud no Brasil? No Brasil ainda, eu converso com muitos colegas da Europa e dos Estados Unidos, no Brasil ainda, o que eu vejo? É esse multicloud muito estático. Então, assim, ou você seleciona por aplicação, ou acontece o que você não está satisfeito com uma nuvem, pode ser por custo, como você falou, ou desempenho, ou outros desafios que a nuvem te trouxe, e aí para você sair dela e ir para uma outra nuvem, ou voltar para uma nuvem privada, você faz um projeto que demora meses, inicia um processo de migração que não é simples, e aí você troca e cai de novo na mesma situação. Então, não é algo simples, e eu diria que a maturidade do Brasil, nesse nível, ainda é intermediária. E aí a Adel entra como orquestradora, a Adel pode fazer esse trabalho de fazer esse projeto e de fazer esse transbordo, nuvem pública, nuvem privada, um provedor A, provedor B, e provedor C. Hoje, a gente tem muita experiência, a gente já fez centenas de assessments com os nossos clientes para poder olhar as cargas de trabalho, poder olhar as aplicações e ajudar os clientes de uma forma agnóstica a falar, olha, essa carga de trabalho faz mais sentido ficar na nuvem mesmo, essa você teria o benefício de trazer, seja por compliance, seja por desempenho, muitas vezes por custo, como você disse, e a gente monta um framework, a gente monta um trabalho de as is to be, ou seja, de onde você está hoje e a gente passa uma sugestão para o cliente de onde ele poderia ir e elenca ali todos os benefícios. Como a gente faz isso há muitos anos e esse é um tema quente, não é de hoje já, o nosso time de serviços e consultoria ganhou muita experiência e a gente vai compartilhando essa experiência com os nossos clientes. a gente vai Legenda por Sônia Ruberti